Eles estão sempre concentrados, focados nos duelos e na hora da aula em grupo. Atenção plena, disciplina, trabalho em equipe e respeito ao próximo. São alguns dos valores ensinados aqui para alunos de todas as idades. Dos adultos aos pequenininhos, que nem o Davi, que só tem seis anos e já é campeão estadual. O pai foi atleta e quis que o Davi também aprendesse. Qual foi a importância do esporte para você e que hoje você quer passar para o Davi? Caráter, caráter, muita disciplina no que vai fazer. É uma evolução bastante até na mente. Você aprendeu isso e quer passar para ele? Sim, quero passar tudo para ele. O que ele puder sugar de mim dessa parte, ele vai sugar. A Suyane começou nesse projeto. Hoje é faixa preta, tricampeã brasileira de Karatê e também dá aula aqui. O brilho dos olhos deles em aprender é o que me incentiva também. E aprender com o CC Divino me incentiva ainda mais. Além do Karatê, o projeto também tem aulas de Jiu-Jitsu. Os alunos treinam toda segunda, quarta e sexta. E das turmas dessa outra arte marcial, também vem campeões. No Jiu-Jitsu não é diferente. O Alexandre tem 15 anos de idade, duas medalhas aqui de campeão goiano de Jiu-Jitsu e gosta bastante do esporte, né? Gosto. Tem quanto tempo que você luta? Um ano. E já ganhou duas medalhas? Sim, duas. E está querendo muito mais? Muito mais. Só o começo para você? Só o começo. Quem também está começando é o Bruno, que tem 11 anos de idade e já também tem uma medalha aqui de campeão goiano, né Bruno? É. Você gosta bastante do esporte? Muito. Todo o projeto é voluntário. Os alunos não pagam nenhum centavo pelas aulas. A iniciativa é do sensei, o mestre Divino Magno. Ele resolveu dedicar parte da vida dele à missão de transformar a realidade das pessoas. Todos os alunos que ficarem aqui treinando comigo, se eles se apresentarem o boletim a final de cada semestre, não usar drogas e não se envolver em brigas, ele sempre vai ter uma vaga aqui. Entendeu? Essa é a única exigência do projeto. Eu resolvi fazer isso devido ao índice de mortes aqui entre a juventude, está muito grande. Então, eu não vou esperar o poder público fazer alguma coisa. Eu então resolvi agir. Esse espaço em que o projeto funciona é uma escola municipal. O tatame, eles ganharam e atende aqui cerca de 120 crianças. Mas, pode mais. E é isso que o sensei quer. Aumentar a capacidade e o senhor já tem espaço para isso, né? Está faltando pouco. Está faltando pouco. Teve um empresário aqui no setor que veio aqui, conferiu o nosso trabalho, viu que as crianças de baixa renda têm condição de treinar numa equipe grande, numa federação grande como a nossa. E nos doou um lugar aí por cinco anos aí para a gente usar. Está faltando pouco. Saco de pancada, a lona propriamente dita, que é a lona que vai cobrir, entendeu? Lá é um lugar arejado, bom, tem banheiros, dá para fazer os... dá privacidade para menina, para o menino. É muito bom lá. E nós esperamos que, com a ajuda desse pessoal daqui de Goiânia, nós conseguimos abrir e fazer essa grande inauguração lá. Goiânia!